Brasil Raio de Espinhaço, uma prova de etapas, agora numa companhia nova, mas de um jeito diferente. A gente ia correr em dupla essa prova, mas uma questão da bicicleta e de uma nova parceria para um novo projeto com a Specialized, a gente vai encarar esse desafio, né Marquinhos? Isso aí, uma experiência nova de e-bike, a segunda experiência agora, né? A gente veio de um XCO, agora uma ultramaratona e hoje começa a brincadeira. É, a gente ia correr em dupla, mas com essa mudança para e-bike, e-bike só tem categoria solo, a gente vai correr juntos, porém separados. Cada um com o seu tempo, com a sua colocação. Hoje é um dia diferente, porque hoje é o prólogo. O prólogo é uma tomada de tempo para definir a largada, o bolsão de largada e a gente vai largar separado. Então, hoje, apesar de ele largar 30 segundos depois de mim, a gente vai correr separado. A não ser que ele me pegue e aí eu vou falar para vocês que eu esperei ele, no caso. É, na verdade, você vai... na verdade, o Fernando vai me esperar, já está combinado, tá? Para filmar. E é isso, percurso aqui bem diferente do que a gente treina, né? Também. Bem arenoso, bastante pedra e vai mostrar para a gente um pouquinho como que vai ser as demais etapas, né? As cinco etapas aí, as quatro etapas pela frente, né? E é isso, vamos embora para a aventura. Quem já segue o canal já deve conhecer o Marquinhos de outras aventuras, Brasil Rádio 24 Horas, Laleenda do Dourado, entre outras aventuras. É um rapaz capacitado, novo, inclusive correu CMTB comigo no ano passado na maratona. Hoje, esse ano, correu individual, na e-bike também, pegou terceira colocação, logo atrás do Rubinho Valeriano. Então, como sempre, eu me metendo em mais uma roubada e você vai poder acompanhar tudo. Mas vamos conhecer as instalações aqui, porque afinal, eu quero mostrar tudo para vocês. E aí Bom, a gente está numa pousada, chama Alto do Baú, é um lugar bastante calmo, a gente está próximo da Arena Brasil Ride, onde tudo acontece aqui no Brasil Ride Espinhaço, diferente lá da Bahia, aqui a gente fica no mesmo lugar, então todas as etapas acontecem aqui, a gente larga a Arena Brasil Ride e termina a etapa na Arena Brasil Ride. A e-bike, para quem não entendeu ainda, é uma categoria totalmente separada e o nosso maior desafio aqui é a gestão da bateria, em três etapas é possível, eles permitem a troca de bateria e a grande maioria, se não for 99% dos atletas que estão aqui, que a gente conversou, estão com bateria extra, eu e Marquinhos só temos a bateria da bike, então a gente vai ter que fazer uma gestão maior do equipamento para que a bateria não acabe e consequentemente a gente vai ter que fazer mais força nas pernas para nos tornar competitivos nessa prova. Esse aqui é o Alto do Baú, a gente vai poder descansar bastante, a gente está hospedado aqui nesse quarto, uns três, eu, Marquinhos e o Elton, que está filmando a gente, me dá espinhada, né? Quartinho da bagunça, vocês acham que é tudo certinho? Não, cara, isso aqui é a forma que já está na cama tudo separado, a gente já começou a separar tudo, novo uniforme que a IKEA desenvolveu para a gente, em parceria, então eles mandaram breteles, meias, aqui tem uma caixa com várias meias que eles mandaram, outros breteles também, bem legais, e aos poucos eu vou mostrando para vocês, novo capacete também, da Giro, que eles mandaram, esse é o Esferico, eu vou mostrar em detalhes para vocês lá no Instagram, então fica ligado lá no Instagram que a gente mostra em detalhe para vocês, e é isso aí, é o Marquinhos mais organizado que eu, já deixo tudo certinho aqui, mas é assim, é aqui que a gente vai passar nossos próximos cinco dias de etapas, e você vai poder curtir e acompanhar tudo aqui no Café na Trina. Agora, a gente vai se arrumar, porque daqui a pouquinho, largada do prólogo, tomada de tempo, primeira etapa do Brasil Rádio Espinhada. Bom, não tem problema, se você tiver uma arma, chute-la na cabeça. Vamos agora, partiu o prólogo, a galera está aí, diretamente do sul do país, E aí, garoto, olha a torcida aí, olha, que legal, a família toda. E aí, garoto? Não. Vila Brasil Ride, olha ele aí, olha. Olha, para vocês entenderem como é que funciona, a gente vem com a e-bike para cá, deixa aqui, eles fazem a vistoria na bike, então todas essas bikes aqui vão passar pela vistoria. A bike, ela tem que estar a 25 km por hora, que é a regra aqui, e obviamente tem alguns bacetinhos que a galera põe, de botar uma roda menor e tal, que pode dar uma vantagem, eles devem enxergar tudo isso aqui. E aí, vamos posicionar, quase na hora, vamos alinhar, agora começa o Brasil Ride. A galera está aí, uuuh! Ansiedade a mil, né? Ah, senão vai não! Não, vamos! Como é que tá? Vai de boa! Viu? Bom dia, Regina! Vai que aparece o onze na sua frente, porque ele chegou até agora. Vai que ele aparece até que... Dez onze! Liberto! E aí, Antônio, é só ligar aí. Bom dia, boa tarde. Trinta segundos. Beleza? Bom. A cara no apiento. Tem que tomar cuidado que essa curvinha aqui derruba. E vambora. Ela trava em 25 km por hora. Já estou fazendo força. Vambora. Começou o Brasil Ride. Vou tentar botar ela em 25 km. Porque ninguém aguenta pedalar com 25 kg não. Agora que eu vi que ela saiu do turbo Por isso que eu estava fazendo muita força Seja se estresse Primeira estrela Vamos lá 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 Marquinhos está chegando Vamos lá 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 Isso é bom. Vambora! Mais uma trilha! A CIDADE NO BRASIL E a rio para ir até o dia. Série, isso é um dia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquilado no Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Opa. Aqui é fofo. A gente fez um recuo aqui ontem e errei hoje. Vai esparte. Tchau. 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 É muito bom. Valei muito, quase que não paga, vamo embora, vamo quase Esquerda, valeu garoto, vou passar sua esquerda Passar sua esquerda, valeu Olha o garoto Passar né, quando der abre Valeu garoto, foi garoto Essa porra, caralho Está de baixo ou normal? Vamos lá Vamos Segura! Eu tô jogando aqui a primeira e errei o carro Passa aí! Vai! Filoto! São dois, hein? Mais uma! Valeu, garoto! Obrigado! Os pilotos, hein? Eu conheço bem aqui porque tá abrindo! Anda bem! Olha! Aqui! Vamos, teta! Obrigado! Tchau! 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 Obrigado! Tchau! 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 Eu vou fazer o caminho errado Estou na sua esquerda Esquerda, tá? Valeu Valeu Eu vou pegar o link Em vão lá Depois daqui É cinco Posso assustar E três Vou pegar a gente Eu vou pegar o mesmo Vamos lá. 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 Vamos lá.